Bom dia, pessoal! Tô iniciando mais um vídeo do canal, um vídeo bem legal que eu gosto muito, né? Que é um vídeo que vocês podem me conhecer um pouquinho mais, né? É um vídeo de respondendo perguntas, em especial esse eu deixei que vocês poderiam perguntar alguma coisa a mais sobre a minha vida, né? E que eu ia estar respondendo, né? E até teve, né? Pergunta pessoal, né? E eu tô muito feliz em poder gravar esse vídeo. Eu deixei esse vídeo pra mim tá gravando uma vez no mês. Então, assim, todo dia quatro de cada mês eu vou tá soltando um vídeo desse, tá? Hoje é domingo, a gente está aqui na loja, a gente abriu hoje. Eu tenho duas clientes que vão vir buscar coisas voltas-aula, né? Então, eu já ia abrir esse mês de fevereiro, eu vou iniciar abrindo aos domingos, né? Quando eu tiver algum compromisso, aí eu, né, eu deixo fechado, aviso antes. Mas se eu não tiver, eu vou tá abrindo e eu tô iniciando agora em fevereiro. Então, hoje é dia quatro de fevereiro e eu vou tá gravando o vídeo pra vocês. Deixa eu pedir pro meu esposo desbroquear aqui, porque eu vou usar o celular dele pra mim. Eu mandei tudo pro WhatsApp, as perguntinhas, e eu vou mandar... Vem, meu amor, dar oi pras meninas, pras meninas. Ó, quem tá aqui comigo. Olá, bom domingo pra vocês, que Deus abençoe cada um. Quem estiver trabalhando hoje, vai ser benção, vai ser dia abençoado. Recebe, em nome de Jesus. Tá? Papai do céu, gosta muito de vocês. Amém. Meu amor, você desbroqueou pra mim? Então, eu mandei pro celular dele, porque aquele pequenininho fica ruim. E aí, eu mandei pro celular dele as perguntas, ó. Tá vendo? E aí, eu vou tá respondendo aqui, né? Vamos lá. Então, a gente recebeu dezessete perguntas, né? É, de variadas perguntas. E eu vou deixando aí, tá? Eu vou deixando as perguntas e o nome das pessoas que perguntam, tá bom? Então, agora nós vamos começar com a Ariana Cristina Silva, sessenta e três, cinquenta e três, tá bom? Ari, um beijo, minha linda. Oi, Alê. Adoro seus vídeos. Gostaria de saber se você tem só a Clara ou você tem mais filhos. Mil beijos. Gente, eu não li antes as perguntas, tá? Assim, eu sei que tem pessoa, mas assim, é, ficar ensaiando, essas coisas assim. Eu não li antes de jeito nenhum. Vamos começar agora. É, Ari, eu tenho duas filhas, tá? Eu tenho uma de vinte e dois anos e tenho a Clara, tá bom? Beijo, minha linda. A Juju Mimos 5155. Juju, beijo. Eu amo as dicas da Juju. Eu amo, Juju. Continua me dando dica, porque eu amo. Ela colocou assim. Você já consegue tirar um salário pra você? Bom, Juju, como eu expliquei no vídeo, né? Das minhas vendas de dezembro e de janeiro. Eu consigo, sim, não tirar um salário, mas eu tô conseguindo tirar alguma coisa pra mim, né? Eu tô conseguindo, sim, graças a Deus, tirar alguma coisa pra mim. Porque, como vocês sabem, meu esposo vai atrás de mercadoria em conta, pra gente poder vender, assim, um preço em conta, mas não, assim, que dê pra gente ganhar. Tem produto que ele traz que a gente ganha mais de 100%. Então, assim, eu consigo, sim, tirar alguma coisa pra mim, né? Eu ainda não tô, assim, educada nessa parte, assim, né? Que nem o pessoal faz. Não, não mexe no dinheiro da loja. Vamos só mexer até um dia, tá? Eu ainda não tô educada. Nem eu, nem a Clara. Se a gente precisar, a gente tira daqui. Cai o pique. Se a gente precisar, for no açougue no mercado, a gente usa. Sabe? A gente tá assim. Mas, esse ano, em nome de Jesus, eu quero ver, meu esposo vai entrar de férias agora. E, em nome de Jesus, eu quero ver se ele dá uma estudada, porque ele gosta dessas coisas. Se ele dá uma estudada pra ele me ensinar como que eu devo fazer pra separar as coisas. Porque eu quero muito separar as coisas. Tá bom, Juju? Deus abençoe. Célia Paiva Andrade 2259. A Célia é minha amigona aqui do canal. Ela perguntou assim. Só curiosidade mesmo. O seu esposo é pai da sua filha mais velha? Célia, um beijo, minha linda. Sim, ele é sim, tá? A minha filha tem 22 anos. A Clara tem 16. E eu tô casada com meu esposo quase 25 anos. Tá bom? Então, ele é pai dela sim. Ele é pai das duas. Amiga, beijo. É... Willi Lima... É... W... Ai, meu Deus. É... Willi Lima. Pai, é Willi Lima? Olha aqui, ó. Isso. Willi Lima é 1556. Eu vou tá deixando aí, vocês vão ver direitinho, tá? Willi? Beijo, minha flor. Ela colocou assim. Você já... Você já tira Prolabore? Amiga? Eu devia ter lido as perguntas antes. O que que é Prolabore, meu amor? Willi, é aquele material... É aquelas coisas que a gente vende do governo? Esse vídeo vai ficar um meme. Porque eu não sei... Eu devia ter lido antes. Eu não li, de verdade, gente. Eu não li antes. Eu não sei as perguntas que tem aqui. Eu só printei tudo, mandei pro meu celular, né? E aí... Ficou nas fotos. E agora eu mandei pro celular do meu esposo pra mim poder tá usando, pra me responder aqui. Será que é aqueles... É, meia. Ah, não tem nada a ver com o que eu tô falando. O cálculo do plano avalto. Estabelecer uma porcentagem do plano avalto considerada despesas sazonais. Como se fosse meu salário, né? Não, você tira, tipo, uma parte. Você tira uma parte do que vendeu pra fazer despesas sazonais. Você vai fazer uns eventos do dia das manhã. Aí você vai comprar produtos pro dia das manhã. Entendeu? Amiga, eu faço. Isso eu faço, mas eu nem sabia o que significava. Por isso que esse ano, em nome de Jesus... Agora, esse ano, em nome de Jesus, eu quero entrar na linha. Porque, assim, sabe? Eu não gasto à toa. Ai, vai fazer isso. Não, não gasto à toa. Graças a Deus, eu tenho meu esposo. Ah, tá. Ó, ele viu no celular. Ó, vou só mostrar rapidinho. Ó. Não dá pra ver que tá batendo claridade. Ó, meu amor. Graças a Deus, eu tenho meu esposo, né? Que ele é salariado. Louvado seja Deus por isso. E que, né? Que ele supre as contas maiores, né? Mas, assim, eu não gasto à toa. Mas, esse ano, eu quero fazer as coisas mais na risca, sabe? Eu acho que ajuda, gente. Eu acho que dá até... Gás pra gente continuar, sabe? Willy, então, eu tiro, mas nem sabia que eu tirava. Eu faço do meu jeito. Que nem eu tiro alguma coisinha pra Páscoa. Eu tirei... Eu comprei umas coisas pra enfeitar lá. Na Páscoa, festa junina. Todas essas coisas lá na... Não sei se é isso, né? Lá na galeria, tá? Eu tiro sim. Hum. Deus abençoe, minha linda. É... Érica Bernardo... É... Seis, nove, zero. Érica, beijo. Oi, Alê. Os laços você acha melhor fazer do que comprar pronto? Então, amiga. Pra mim, é mais vantajoso eu fazer. Por quê? Uma que eu acho que quando a gente começa a fazer... Acha um fornecedor legal... Acha umas coisas legais... Eu acho que vai sair mais vantajoso você fazer. Porque além de você fazer bem mais feito, bem mais feitinho, não vai ter nada descolando, nem nada. Bem mais feitinho, você vai poder colocar um preço a mais. Porque tem gente que já falou pra mim que viu o lacinho... Ah, eu já vi desses laços três por dez reais. Eu falei, não, desses não. Desses meus laços, não. Tem laço de quinze meu, tem laço de vinte, tem laço de vinte e cinco, tem laço de doze, tem laço de oito, aqui. Então, tem gente que já falou assim, que já viu o lacinho assim. Falou com jeitinho, sabe? Mas falou que já viu esses laços três por dez reais. E eu falei, não, desse não. Bem feitinho. Eu tenho um vídeo aí que vocês viram, né? Bem feitinho, tudo certinho. Não tem como ser três por dez reais, né? Tem aqueles mais com resto de cola, com fita mais inferior às minhas, entendeu? Então, assim, você conseguir um fornecedor legal, você tá prática pra fazer os laços, compensa muito você fazer os seus próprios laços, tá bom? Érica, beijo, minha linda. Renata, Renata Bernardo 9727. Oi, Alê, a sua casa é alugada ou própria? Um abraço, querida. Rê, um abraço, minha linda. Rê, a minha casa é alugada, a que eu moro é alugada, tá? A casa que eu moro é alugada e a minha loja é alugada, tá bom? Ainda não temos a nossa casa própria, por enquanto. Mas o senhor já determinou o dia e a hora certinha lá, já tá comprada, já tá reservada pra nós. Linda do jeito que a gente merece, só falta ele entregar a chave. Rê, beijo. Luziene Barbosa 2605. Alê, você está conseguindo vender mais na loja do que na galeria? E como você calcula a sua meta de vendas? Lu, beijo, amiga. Tô vendendo sim, graças a Deus, não tem nem comparação. Tô vendendo muito bem, sabe? Tô vendendo mais, tô vendendo bem, apesar de tá começando agora, de ter entrado em período de festa, já junto, já com férias. Então, assim, mesmo com isso tudo, eu tô vendendo bem, né? E se eu calculo as minhas metas de venda, calculo sim. Eu tenho uma meta na semana, eu tenho uma meta, e pro final de semana, que é sábado ou no domingo, né? Só que no domingo eu não coloco a mesma meta do final do sábado, porque no sábado eu vendo bem, né? Vendo presente, vendo essas coisas. Então, eu não coloco a mesma meta no domingo. E eu também nem abria no domingo, né? Eu só abro no domingo mesmo de festa, essas coisas assim. Mas agora eu vou começar a abrir. Então, eu tenho a minha meta da semana e tenho a minha meta do sábado, tá bom? Qualquer dia, se vocês quiserem, eu vou fazer um vídeo falando o valor da meta pra vocês, tá bom? O valor da meta eu vou falar pra vocês. Se vocês quiserem, né? Vocês comentam aí. Lu, beijo. Jéssica Marambaia, 5366. Só pra saber que passei por aqui. Beijos, Jé. Beijo, Jé. Amo suas perguntinhas, amo suas palavras, tá bom? Deus abençoe. Iara Santos, 7585. Oi, Ale, como você definiu o nicho que ele ia trabalhar? Está vendendo bem na loja nova? Beijo, que Deus te abençoe a sua vida. Iara, a Iara é minha amiga lá do Instagram. Iara, como eu defini, eu amo coisa infantil, né? Pra resumir isso assim, eu amo ser mãe. Eu amei ser mãe de criança. Eu aproveitei muito essa fase. Arrumar cabelo. Eu tive duas meninas, né? Então, arrumar cabelo, pôr roupinha bonitinha, não sei o que, combinando com a bolsinha. Eu sempre gostei dessas coisas. Sempre, sempre. Eu acho, gente, que o nicho vai... Esse dia eu tava conversando pra ficar claro. O nicho vai de acordo com o que você gosta. Não adianta eu vender maquiagem. Que nem tem muita menina que fala, coloca maquiagem. Eu agradeço, né? Agradeço muito as dicas. Porque eu sei que é coisa legal que vocês mandam aí pra mim. Eu agradeço muito. Mas, assim, eu não tenho nada a ver com maquiagem. Gente, eu não sei usar maquiagem nenhuma. A única coisa que eu uso é protetor solar no rosto. E só. Eu não sei usar maquiagem. Não tem como eu colocar uma maquiagem aqui e a pessoa perguntar. Né? A pessoa perguntar como que é esse pó, como que é essa base. Ah, esse corretivo, não sei o que. Gente, eu não sei. Eu não entendi. E eu, assim, eu não tenho interesse nenhum em aprender nada de maquiagem pra mim trabalhar. Então, o nicho que eu tô é muito mais fácil, sabe? Eu falei pra vocês que agora eu vou trazer as coisinhas de bebê, né? Sapatinho, bórezinho, naninha, essas coisas de bebê. Então, assim, essas coisas eu sei lidar melhor. Né? Eu vou saber lidar melhor. Eu sei o tamanho certo. É que nem chegar aqui quando a pessoa perguntar. Ah, eu quero um presente pra tal idade. Pra uma menina. Eu falo, qual a idade? Então, assim, eu sei o que... Toda vez que a pessoa vem na dúvida, a pessoa leva o que eu explico pra pessoa. Porque eu já sei, né? Manusear esse nicho. Então, assim, é por isso, né? Porque eu acho que tem muito a ver comigo. Coisa infantil, tem muito a ver comigo. Então, foi isso. Está vendendo bem na loja nova? Tô sim, Yara. Graças a Deus. Tá, tô vendendo bem. Graças a Deus. Beijo. Amiga. User. Aí tem umas letras. Eu vou falar porque senão... Mas eu vou deixar aqui marcado, tá bom? Ó, user XP6KG5QW2I, tá? Amiga. Beijo. Ela sempre tá aqui comigo. Oi. Aqui é a Jéssica. Gostaria de saber com quantos você começou na sua loja. Deus abençoe muito você e sua família. Amém, amiga. Amém. Que Deus abençoe você também. Então, eu vou fazer um vídeo falando com quanto eu abri a minha loja, né? Eu ia fazer esse vídeo já essa semana, mas essa semana foi um pouquinho corrido pra mim. Eu tô fazendo os lacinhos da menina, ó. Já dei início nos lacinhos da menina. Que eu vou tá entregando sábado agora, né? Hoje é domingo, então eu tenho essa semana pra finalizar esses laços. E aí eu tinha umas coisas na loja, chegou mercadoria. Só nenhuma semana meu esposo fez três compras, né? De mercadoria. Eita. O manequim deitou ali, cansou. E três, então assim, organizando, pôr no preço, precificando, pôr no preço, arruma aqui, arruma ali, né? Então assim, eu não tive tempo. Mas amiga, eu vou fazer esse vídeo explicando certinho como que eu, quanto eu gastei pra abrir minha loja, tá bom? Beijo. Deus te abençoe. Eu não tô enrolando não, tá? Pra depois fazer outro vídeo que nem eu nem gosto disso. Pra mim, se eu ver uma, dependendo do canal, enrolando, ah, vou trazer no próximo, sei o que, eu já nem, nem assisto mais, eu sou assim. É porque eu quero explicar certinho, né? Eu vim da galeria, primeiro, quer dizer, eu vim de casa, né? Fazer só os laços, fui pra galeria e depois vim pra cá. Ah, então vai ser um vídeo específico sobre isso. Eu, eu tenho certeza que vai ser mais legal esse vídeo do que eu responder assim, ah, eu gastei 500, eu gastei 100, você tá entendendo? É isso, tá bom, amiga? Beijo. A Juju de novo, Juju Mimos 5155. Conta, é, como tá o faturamento da loja nova? Em comparação à loja da galeria. E se onde você tá é melhor? Ju? Sim, amiga, não tem nem comparação, muito melhor, é muito mais visível, é, passa carro, para, é, passa muito carro, vem por causa do banner que fica ali na porta, sabe? E o faturamento, graças a Deus, foi como eu falei naquela outra pergunta, né? Eu vim pra cá em dezembro, então eu peguei festa, que é muito relativo, porque eu acho assim, é, festa, você compra presente onde você tá acostumado, né? Então, assim, eu vendi bastante presente, eu vendi, vendi bastante mesmo, gente, presente. Cês viram aí meu faturamento no vídeo de quanto eu gastei em dezembro e janeiro. Mas teve muita gente que ainda não veio aqui, por quê? Porque eu sou nova, né? Então, assim, não comprou aqui, comprou em outro lugar, então isso acaba atrapalhando um pouco eu ter vindo pra cá no mês de dezembro, entre aspas, tá, gente? 50%, 50%, eu espero que cês estejam entendendo. Eu vim pra cá em dezembro e já grudado com as férias, né? E mesmo assim, eu acho que eu tô tendo um faturamento bom, tá bom, Juju? Beijo. É, Atelier Deliniane Ribeiro. Oi, Alê, se você puder fazer ou falar sobre os móveis da sua loja. Tipo, como você escolheu, estou me organizando para abrir uma loja e estou pesquisando muito sobre. Muito obrigada, que Deus te abençoe. É, Deliniane, beijo, amiga. Então, os móveis, eu comprei muito de acordo com o lugar que eu tava, que era a galeria, né? Os painel canelado, quando a gente chegou num box, já tinha lá que era do rapaz que vendia coisa de celular lá. Então, ele vendeu pro meu esposo os canelados. A gente usou um balcão velho, não, né, gente? Assim, bem usado. A gente reformou o balcãozinho, né? Velho, velho, né? A gente reformou o balcãozinho que a dona da galeria emprestou pra mim. E aí, até a gente poder, né, conseguir comprar. E a gente conseguiu comprar esse balcão aqui, que é de nicho e que tem esse vidro. E depois a gente comprou esse caixa, né? E os nichos, né? Então, a gente comprou, amiga, conforme o local. Então, assim, eu não sei se você ainda tem o lugar, mas se você tem o lugar, se você não tem o lugar, espera você alugar primeiro ou abrir primeiro, não sei. E aí, depois você compra conforme o espaço, tá bom? Faz assim, conforme o espaço. E aí, depois você vai colocando, né? Tipo assim, o caixa tem que ter, você tem que ter o caixa. Então, você vai comprar o caixa e aí você vai, é... É, e outra coisa, meu esposo tá falando, é verdade, qual mercadoria que você vai trabalhar. Vai definir o tamanho, se vai ser comédia, se vai ser prateleira. Você entendeu? Você vai definir o tamanho. Meu esposo tá dando uma dica, porque ele trabalha em material de construção, então ele entende muito dessas coisas, né? Se vai ser comédia, se vai ser prateleira, você entendeu? É conforme o seu nicho, tá bom, amiga? Ó, Deus abençoe. Pan Farias 2586. Pan, Deus abençoe, amiga, também tá sempre aqui comigo. Olá, tudo bem? Acompanha seu canal, gosto muito dos seus vídeos. Eu gostaria de saber se você mora perto, próximo aos fornecedores, Braz ou 25 de Março. Ou em outro, se você está achando melhor as vendas nessa loja nova. Beijo, muita prosperidade para você, para a sua família. E me segue também. Pan, deixa eu te perguntar. O te seguir também é no YouTube? Se for, deixa no próximo vídeo, que eu vou lá com certeza. Tá bom, amiga? Com certeza. E outra coisa, meninas. Deixa eu explicar aqui rapidinho. Todas vocês que me seguem aqui, coloca aí que vocês têm canal, que é canal funcional, que vocês postam vídeo e tal, tá? Porque tem muitas meninas que têm canal só para assistir vídeo, só para usar o YouTube e não posta vídeo. Todas vocês que tiver canal, coloca aí no próximo vídeo, coloca o seu canal aí, para uma estar seguindo a outra, uma estar interagindo com a outra. Todas que me pedem, me segue lá, eu vou na mesma hora seguir. Tá bom? Eu sigo, eu acompanho. Outra coisa, para vocês, sabe? Eu vou falar uma coisa aqui que é muito principal, muito importante. Todas vocês que eu sigo no YouTube, que às vezes eu não comento, gente, é porque eu assisto na minha televisão. Eu amo assistir vídeo na minha televisão. Eu não coloco pasta de novela, não coloco pasta de nada. Eu amo assistir o YouTube na minha televisão. Então, eu chego em casa, eu já ligo na televisão. Gente, na televisão dá para me curtir. Eu curto todos os vídeos. Comentar não dá, tá bom? E às vezes eu assisto, quando eu comento, é porque eu assisto algum aqui na loja. E aí eu comento, porque eu estou usando o celular e comento na loja. Vídeo que eu não comentar, pode ter certeza que eu passei por aí. Deixei uma curtida. Só que comentar na televisão, vocês sabem que não dá, tá bom? Mas eu assisto todos os vídeos de vocês que sai toda notificação, eu assisto, tá bom? É... Pan, beijo, minha linda. Gabis, é... X, L, I, N, D, P, N, A. Vou colocar aí, tá? Fico feliz em ver a sua superação. Acho você muito caprichosa. Tudo lindo na sua loja. Minha pergunta é, por que você não deixa cestas pequenas com guloseima e acessórios e brinquedos? Sempre aí a pronta entrega. Acho que vai ser uma forma de ganhar um pouco mais. Deus abençoe. Amém, amiga. Deus abençoe você também. Então, eu fiz o teste das cestas de guloseima lá na galeria, não deu certo. Eu montei oito cestas. Eu vendi duas. Uma com o preço fechado e a outra eu tive que dar um mega desconto pra pessoa. Então, assim, os doces. Eu comprei caixa de Nutella. Tá no meu primeiro... Tá no meu segundo vídeo. Quem não assistiu, vai lá assistir. Tá no meu segundo vídeo. Aí, aqui no meu canal, tá bom? Eu montei. Eu comprei caixa de Nutella. Eu comprei um monte de... Eu comprei caixa de chocolate. E ficou tudo pra na cara. Porque eu não consegui vender. Porém, eu estou em outro lugar. Então, eu vou trabalhar agora na Páscoa, né? Com o caixa de bombom, o barra de chocolate. Com as coisas que eu já tenho na loja. Bolsinha, garrafinha. Eu tô separando tudo de coelhinho. Tô guardando. Já tô com uma sacola grande ali. Tô guardando pra mim poder tá fazendo os presentes pra Páscoa. Então, conforme for a Páscoa, eu venho dia das mães. E aí, eu vou continuar. Tá bom, amiga? É por isso que eu não dou essa continuidade. Porque eu fiz, sim. Foi meu primeiro vídeo aqui no YouTube. Eu fiz e não deu certo. Tá bom? Beijo. Obrigada pela dica, tá? Maria Delourdes Teixeiras. Teixeira Lope 8017. Gosto muito dos seus vídeos. Vira e mexe, me pego assistindo. Vejo que transmite sinceridade e muita paz. Sabe aquela pessoa que sabe ser feliz? Acho isso em você. Sou, amiga. Sou. Apesar da minha dificuldade, das minhas quedas, dos meus tombos, do meu joelho ralado. Eu faço de tudo pra mim ser feliz. E eu sou, né? Porque a minha felicidade é Cristo, né? Então, quando Cristo vive na gente, a gente até a tristeza pula de alegria, né? Então, eu sou. Amiga, continua assistindo, viu? Deus te abençoe. Tati Cosmético. A Tati tá sempre aqui. Não recusa, irmã. Oportunidade de falar o que Jesus faz na sua vida. KKK. Às vezes a gente não espera oportunidade, né? É aqui, ela falou sobre a oportunidade que eu tive na igreja, né? E não quis ir. Ai, meu Deus. E não quis ir. É, amiga. É verdade. Eu tenho que... A gente tem que aceitar a cena das oportunidades. Eu vou aceitar em nome de Jesus. Bom, é... Peraí. Aqui. É, Célia Domingos 6, 7, 8, 3. A Célia também tá aqui. Beijo, amiga. Não é pergunta. Só passando para... É... Hum, eu acho que vai cortar. Eu tirei print e eu acho que vai cortar. Não é pergunta. Só passando para agradecer por estar aqui no YouTube. Transmitindo luz e paz no coração. Sucesso já na sua loja. Já na sua loja. Que Deus abençoe o nosso Senhor. Continue te abençoando. Amém, amiga. Deus te abençoe. Quando eu for colocar aqui, eu vou dar um jeito de colocar a pergunta inteira. Eu acho que cortou. Não sei. Vamos ver. É... Deixa eu ver aqui. Meu bem. Será que eu já falei todas? Deixa eu ver. Peraí, gente. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, dez, quatorze, quinze, dezesseis, dezesseis. Gente, falei todas. Eu me confundi aqui. Eu sou muito ruim. Vocês sabem, né? Vocês já estão acostumados comigo. Vocês já são de casa. Pessoal, esse vídeo já está em vinte e três minutos. Quero muito agradecer vocês. Muito agradecer muito. Eu vou deixar... Eu vou falando e deixando as perguntinhas, tá bom? De vocês que me mandaram. Muito obrigado pelo carinho. Por estarem aqui comigo. Por estar acompanhando, confiando em mim, tá bom? O que eu puder ajudar, eu ajudo. Como eu falei no outro vídeo. Quem estiver precisando de oração, coloca aí embaixo que a gente ora junto, né? Eu daqui, você daí. Que a gente junto é mais forte, né? E não desistam, gente. O Senhor Jesus Cristo não gosta de pessoas fracas, pessoas desanimadas. Ele gosta de pessoas que mesmo chorando, mesmo na luta, tá ali, ó. Senhor, me ajuda. Eu vou levantar. Vou me arrastando. Vou engatinhando. Mas eu vou. É assim que a gente tem que ser. Tá bom, gente? Não desista. Não desista de mim também, tá bom? Fica aí comigo. A gente tá pra gravar um vídeo bem legal. Agora que o meu esposo vai entrar de férias. A gente vai numa loja, num fornecedor. E eu vou gravar um vídeo bem legal. Vou dar o nome do fornecedor pra vocês tudo. Vou gravar lá, né? Vou ver se pode gravar lá. Vou dar o nome do fornecedor pra vocês, né? E eu espero que seja legal. Espero que vocês estejam gostando do meu canal. Quem quiser, né, já me seguir pra me ajudar. Falta, acho que, cinquenta e pouquinhos inscritos aqui no meu canal. Pra gente poder chegar a meu inscrito, né? Pra gente poder fazer a nossa live. Nossa comemoração. A Clarice que quer colocar balão. Balão, né? Com o nome do canal, tudo. Então, vamos fazer um negócio bem legal. Tô contando com vocês, tá bom? Eu já soltei um vídeo agora de manhã. Mas eu vou soltar esse porque eu quero soltar todo dia quatro. Um vídeo de ir respondendo perguntas. Então, com certeza, esse vídeo vai. Tá bom? Que Jesus Cristo abençoa o nosso dia. Que Jesus Cristo abençoa o meu dia aqui na loja. Que possamos ter uma semana abençoada no Senhor. Uma semana diferente de todas as outras, né? Que seja o recorde de venda nas nossas vidas, tá bom? Muito obrigada por tudo e por tanto. Meu amor, vem dar tchau. Um bom domingo pra todos. Que Deus abençoe. Que amanhã seja uma semana abençoada pra todos vocês. Que Deus multiplique suas vendas, suas forças. Amém. Que nunca desista, porque Deus tá contigo. Amém. E Ele gosta de pessoas que tá com Ele ali caminhando. Então, vai vir tempo bom? Vai. Vai vir tempo difícil? Vai. Mas creia. Cria em Deus que Ele tá na... Tem... É cada dia, né? O seu melhor pra vocês, viu? Deus abençoe, menina. Beijo. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, Ele há de querer. Boa noite. Boa noite. E aí